Senhor, quero te encontrar Na pureza do louvor Onde eu possa te adorar Ter intimidade de um adorador De tocar e ser curado uma dor Meu louvor vai libertar os corações Vai abrir as portas da prisão Quem estava triste vai glorificar Quem estava sobre o chão vai se levantar O sudo vai ouvir e vai profetizar O coxo e o paralítico vão saltar Uma nuvem de glória Me cobrirá O meu louvor voará para ti Sobre as asas da fé Teus prodígios e sinais me seguirão Minha canção é o perfeito louvor Que invade o céu Que invade o céu Move o seu coração O meu louvor voará para ti Sobre as asas da fé Sobre as asas da fé Teus prodígios e sinais me seguirão Minha canção é o perfeito louvor Minha canção é o perfeito louvor Que invade o céu Move o seu coração Santo, 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 santo Sua glória enche tudo Seu trono é de honra Justiça e de glória Está sentado cercado Entre os querubins e serafins Santo, santo, santo Sua glória enche tudo O meu louvor voará para ti Sobre as asas da fé Teus prodígios e sinais me seguirão Minha canção é o perfeito louvor Que invade o céu 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 O meu louvor voará para ti Sobre as asas da fé Sobre as asas da fé Teus prodígios e sinais me seguirão Minha canção é o perfeito louvor Que invade o céu Ouve o seu coração 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 Ouve o seu coração